Música Fazendo uma internet que está nos satisfazendo em relação às outras, eu estou dando a Dota 10. Música Essa é a primeira vez que a gente consegue fazer uma feira com Wi-Fi. Normalmente a gente pega só o cabeado e a gente precisava fazer toda a rede de Wi-Fi. Caia bastante, precisava fazer pedido manual. Essa é a primeira feira que está rodando 100%. Música Pela primeira vez eu estou sendo bem atendida com a internet na Rare Brasil. Ai, maravilhoso. Isso eu posso falar. Música 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 Cara, eu vou falar para você, eu nunca peguei uma internet tão boa quanto essa. Normalmente a gente vai no lugar da conflito, entre outras redes, tudo. A internet daqui está funcionando perfeitamente mesmo. Eu acho que tem que ficar mais velho. Música Música A nossa preocupação no início, quando a gente foi contratar, era exatamente isso. Vamos colocar ponto cabeado, que é o medo de não funcionar. E a gente ficar na mão ali, era grande. Então, no final das contas, eu acho que atendeu super. Eu achei muito rápido também a internet, o acesso. Então, acabou suprindo. Não tem nem comparação realmente com outras experiências que a gente já teve. Música Para disponibilizar essa ferramenta, para fazer o download do aplicativo. E está funcionando super bem também. Música